Olá, boa noite. Aqui estamos mais uma vez para vos contar uma história. A história de hoje chama-se Os Três Porquinhos. Não sei se conhecem, se calhar já conhecem algumas histórias com este nome, mas não sei se conhecerão esta história propriamente dita. Esta história diz-nos que numa bonita casa, numa zona de campo, viviam três porquinhos. Chamavam-se Prático, Heitor e Cícero. Estes porquinhos, quando não iam à escola, ficavam a brincar felizes e despreocupados no campo. Ao escurecer, voltavam cansados e satisfeitos. Tinham em casa, à espera deles, a sua avózinha, que lhes preparava grandes bolos com natas e morangos. Um dia, estes três porquinhos estavam a conversar e um deles, o Cícero, que era o mais novo, deu uma ideia. Agora que já somos mais crescidos, podemos construir uma casa só para nós e viver sozinhos. Cada um construirá a sua a seu gosto. No entanto, Cícero deu a ideia, mas ele não gostava de se cansar muito. E então pensou que pegava em alguns ramos de árvores e um pouco de palha em traçada e construía uma cabaninha fresca e confortável. O Heitor, o outro porquinho, pelo contrário, pensou noutro tipo de cabana e então pensou usar madeira para fazer a sua cabana. Por fim, Prático, o outro porquinho, cria uma casinha como da sua avó. Então vai ser um bocadinho mais preocupado e vai trabalhar mais um pouco. Carrega um carrinho de mão várias vezes e coloca-lhe tijolos e cimento para construir uma casa já com mais resistência. Enquanto Prático estava a trabalhar com afinco na sua nova casa, ia dizendo Assim estarei resguardado do lobo, que de vez em quando sai do bosque. Então já estamos aqui a ver que Prático pensou numa casinha para se proteger do lobo. Acham que ele vai conseguir proteger-se do lobo e os outros dois porquinhos. Vamos ver a continuação da história. Então lá veio o lobo e bateu na casinha de palha. Toque, toque! Quem é? Perguntou a vozinha do Cícero. Um amigo. Abre. Já estão mesmo a ver quem é que responde aqui. Um amigo. Era o lobo e estava-se a lamber, já com certeza a pensar, no grande manjar que poderia receber dali. Não, és o lobo mau e não te vou abrir a porta, dizia o porquinho, já um pouco assustado. É sim, é? Rusnou o lobo, rangendo os dentes. Vê então como abre a tua porta. E sabem o que é que o lobo fez? De um sopro, varreu a cabaninha. Começou a soprar com muita força. E então o porquinho foi, todo esse sopro, e foi arrastado para longe, mas não se magoou. Enquanto Cícero escapava, o lobo foi bater à porta do outro porquinho. Sabem de quem? Do Heitor. A obra, não te farei mal, dizia o lobo. O Heitor também não quis abrir a porta. Mas o lobo tanto soprou, tanto soprou, que imediatamente acabou por destruir a casinha deste porquinho. Muito esfomeado, o lobo bateu à porta da terceira casa, porque, apesar de tudo, ele não tinha conseguido apanhar o segundo porquinho. Vai-te embora, lobão, respondeu-lhe o porquinho. Este porquinho era o prático. Desta vez, vocês acham que o lobo foi conseguir superar e destruir a casa do porquinho, do terceiro porquinho? Vamos ver. O lobo superou, e superou muitas vezes, mas a casinha, construída com cimento e tijolos, era demasiadamente sólida para ele. Por fim, o lobo mau tanto soprou, tanto soprou, que começou a ficar sem forças. Ficou aborrecido, levantou o punho, ameaçando-o. Por agora deixe-te, mas depressa voltarei. E vou-te comer de uma só vez. Isto foi a ameaça do lobo mau. Chegou a noite, e o lobo realmente voltou para cumprir as suas ameaças. O porquinho prático ouviu-o atrepar até o telhado da casa, só que ele era muito esperto. E enquanto o lobo se metia pela chaminé, lambia-se já pensando no jantar à base de porquinho assado. Mas prático, que tinha uma panela de sopa ao lume, atiçou a chama com toda a lenha que tinha. O lobo já estava a meio caminho, quando começou a cheirar a queimada. Então, o que acham que ele fez? Saiu pela chaminé e desapareceu o Ivando. São os sons que os lobos imitem. No dia seguinte, tínhamos o pobre lobo, com a cauda entre as patas, continuando a fugir o mais longe possível. E à volta daqueles campos, em toda a povoação, em todos aqueles arredores, as pessoas, os animais, toda aquela comunidade, celebrava a valentia do porquinho sábio e o retorno à paz e à tranquilidade naquele local. Sabem quem foi o porquinho sábio? Foi o prático que construiu a sua casa muito resistente. Espero que tenham gostado desta historinha e lembrem-se que são historinhas de animais e que os porquinhos são bons e os lobos também. Isto são apenas historinhas. Então, até amanhã!